Segunda-feira, 27 de março. Hoje é um dia especial aqui na Universidade Federal de Santa Maria e daqui a pouco eu te conto porquê. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa é a Biblioteca Central. Um lugar que já reuniu todos os alunos que passaram aqui pela UFSM. Um ponto para ampliar o conhecimento e também a visão de mundo. É, e dessa vez não foi só a visão de mundo que ampliou, não. Foi a própria Biblioteca. Hoje começa a funcionar a nova Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Sociais e Humanas, o CCSH. Nós vamos receber ainda o acervo da Biblioteca Central relativo aos cursos do CCSH, que são 17 cursos, né, então a gente vai atender todos eles, mas vai vir o acervo da Biblioteca Central que atendia até o momento. O Andalto Superior vai ter também livros, a gente tem terminais de pesquisa aqui embaixo, lá em cima, salas de estudo que na outra biblioteca não tinha, né, o local lá é bem pequeno. E lá no centro ficou uma biblioteca menor para atender o curso de Direito, Relações Internacionais, Economia e Contábeis que ainda estão lá. E também é perto do nosso prédio, que é bem fácil da gente sair dali, dar um pulinho aqui, pegar o livro nosso, não precisa a gente estar saindo do noturno oposto para vir para cá e tudo mais. Ficou mais prático. A Biblioteca ainda vai ser colocada no elevador, mas a gente já abriu para o público essa parte do térreo, né, que é onde estão todos os livros agora. E por dentro aqui eu acho que vai ficar mais bonito ainda quando chegarem os próximos livros, que eles ainda estão em processo de trazer, vai ficar bem bacana. A partir de hoje ela está aberta às sete e meia, às nove e meia da noite, sem fechar o meio-dia, e pronto para atender os alunos. Ah, para nós a gente fica bem feliz, né, de recebê-los, porque aqui a estrutura é melhor, né, eles têm possibilidade de estudar mais à vontade, né, vão ter um acervo maior também, porque vai vir todo aquele acervo de lá. Então a questão de estrutura mesmo, o aluno vai ficar mais à vontade. Então a gente vai poder também atender melhor, né, e quando a gente atende melhor, o aluno gosta, né, a gente também se sente bem. E aí